Compre na internet com mais segurança. Saiba todos os detalhes do cartão caixa virtual aqui comigo. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. O cartão virtual caixa está disponível no aplicativo para quem já possui um ou mais cartões caixa. Ele funciona como um cartão adicional e ele pode ser usado na função débito ou crédito nas compras pela internet. Cartão caixa na função crédito. Nessa modalidade você consegue fazer compras online, cadastrar o seu cartão em serviços por assinatura, programas de benefícios e muito mais. O número do cartão, a validade e o código CVV, que é o código de segurança, são diferentes do seu cartão físico. Isso proporciona mais segurança na hora de você informar os seus dados. Como emitir o cartão de crédito virtual da caixa. Se você é correntista da caixa, basta você acessar o Internet Banking. Caso você não seja, acesse a página da caixa para não correntistas e siga suas instruções. Se você não é correntista da caixa, você pode digitar nos campos no final da página o seu CPF, o seu código de acesso ou a sua senha. Caso você não tenha recebido o seu código de acesso aos serviços de internet do seu cartão ou tenha esquecido a sua senha, basta você entrar em contato ao atendimento ao cliente e cartões da caixa. O cartão caixa função débito está disponível para quem possui a conta corrente, conta poupança ou a conta caixa fácil para a pessoa física. Para cada compra online é gerado um código de segurança único, o CVV. Mas fique ligado, pois existe um limite para compras diário com o cartão de débito virtual. Como emitir o cartão de débito virtual caixa? Para você gerar o seu cartão, basta você acessar o Internet Banking da caixa ou o aplicativo e seguir essas instruções. Na janela principal, onde se encontram os ícones de serviço, clique em cartões. Depois vá e encontre onde está escrito cartão de débito virtual. Clique nele e clique em gerar. Depois você vai selecionar a bandeira. Você vai precisar colocar a sua assinatura eletrônica. E pronto, o seu cartão foi gerado. Você pode conferir o número do cartão, a validade e o código de segurança, tudo na tela do seu celular ou computador. Obrigada por acompanhar o nosso vídeo até aqui. Vem descomplicar os bancos com a gente. 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 Vem descomplicar os bancos.